Vamos falar agora sobre o Tribunal de Contas do Estado, porque uma determinação do TCE exige que o Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Paraná apresente um plano para a nova licitação do ferribote. Eles querem aí uma solução definitiva. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Cássia Calonassi. Bom dia, Cássia. Bom dia, Manu, Riva e todos que nos acompanham. A decisão foi expedida pelo Pleno da Corte de Contas e prevê o prazo de 30 dias para que o órgão estadual divulgue o seu planejamento. O período vai passar a contar a partir do trânsito em julgado da determinação da qual cabe recurso. Conforme o Tribunal, o documento precisa conter as medidas a serem adotadas, os responsáveis por elas e os prazos para sua execução. Ainda de acordo com a Corte, os atos devem priorizar a conclusão de um novo procedimento licitatório para a realização do serviço com a maior brevidade possível, de preferência antes da vigência dos contratos emergenciais que vêm sendo firmados há quase um ano pela entidade para impedir a paralisação total do ferribote. No ano passado, o TCE já tinha expedido recomendação ao DER, sugerindo uma reavaliação dos requisitos para evitar que empresas com estrutura financeira incompatível pudessem participar do certame. Atualmente, a travessia é feita por uma empresa contratada emergencialmente, a Internacional Marítima. Por meio de nota, o DER informou que os estudos e levantamentos necessários para realizar a nova concessão foram contratados no ano passado. Além disso, o órgão frisou que o processo de elaboração do edital está em etapa avançada e novidades devem ser anunciadas em breve. Volto com você, Manu. Obrigada, Cássia. Vamos lá, Riva. A gente tem uma situação emergencial que se arrasta já há quase um ano. Vai fazer um ano agora em fevereiro. Tivemos 11 meses de serviço dando bastante problema para a população até que o DER tomasse uma atitude e retirasse a empresa que estava no local, que era uma outra. E agora, emergencialmente, tivemos um contrato que já acabou no mês de agosto e foi renovado por mais um ano. A situação melhorou. Claro, o serviço agora, nessa temporada, está menos pior. Então, vamos dizer assim, está menos pior para o usuário lá no litoral do nosso estado. Mas, lógico, o governo do estado aposta numa decisão, numa resolução definitiva que é a ponte de Guaratuba, mas, por enquanto, a solução é as melhorias no ferribote. Precisa vir essa solução definitiva lá também, né? A solução definitiva a gente sabe qual é. Tem nome. Ponte de Guaratuba que querem dar o nome de Ripelé. Essa é a solução definitiva. Ah, mas vamos colocar aqui mais um ano. Esquece. Isso é conversa mole para a boi dormir. A solução definitiva se chama ponte, que já está licitada, que tem vencedor e que vai começar a ser executada a obra. Desde que saiu a F Andrés, parece que a coisa é emergencial. Entrou uma segunda empresa e aí há uma série de coisas que não deram certo. Ficou um tempo, péssimo o serviço. Depois assumiu essa empresa, tentou melhorar, mas aí as balsas não estavam funcionando. Nunca teve com as quatro balsas. Agora estão, né? Acabou de voltar, né? Foi para a temporada de verão que eles retornaram com todas as balsas. São quatro, né? São quatro. Funcionando no total, porque nunca estava. Sempre, a antiga empresa deixou de fazer todo e qualquer tipo de manutenção. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de balsas, nós estamos falando de ferryboats que levam equipamentos, que levam produtos, que levam carros, que levam caminhões, ônibus, motocicletas e seres humanos. Isso, pessoas que podem ser colocadas em risco. Agora parece que o negócio vai. Eu tenho uma ideia cá comigo que até o DR, se quiser, pode ouvir, cada um faz o que quer. A ponte vai ser construída, certo? Ela não vai poder ter caminhões acima de 30 toneladas, se não me falo, 35 toneladas de carga. Não vai poder chegar a isso, que o ferryboats continue para esse serviço pesado. Continua os dois, a ponte em cima e o ferryboats passando. E o ferryboats pode continuar também como uma opção de turismo, né? Quem quer passear ali, pode usar o ferryboats. Mas para a mobilidade mesmo, a gente precisa dessa solução definitiva. Da ponte, definitiva. E que as coisas sejam feitas da forma correta. Que quem teve responsabilidade seja cobrado, seja apontado e seja imputada a essas pessoas a responsabilidade. Porque foi um descaso. Não dá para a gente resumir da outra forma. Aquela empresa que denunciávamos aqui diuturnamente, de que estava tudo errado, de que as filas eram quilométricas. Que era uma empresa que veio lá do raio que eu parta, que não tinha essa capacidade de fazer a operação da forma correta dentro do estado do Paraná. No ferryboats ali. Vamos lá. Quem ganhou o certame foi a BR Travessias, que foi essa empresa que trouxe muito problema para a população. A gente chegou a ter balsa afundando ali na região do litoral do estado. Depois de 11 meses de forma emergencial, sai a BR Travessias e é feito um primeiro contrato emergencial com a Internacional Marítima. Que já tinha experiência. O contrato, que já tinha experiência, era para ter sido encerrado no dia 10 de agosto. Mas foi prorrogado por mais um ano e continuamos então com o contrato emergencial. Mas quando a Internacional Marítima assumiu, a gente ainda teve um período ali de bastante problema. De caos, claro. Porque continuou faltando estrutura, eram os mesmos funcionários, até tudo se restabelecendo. Estabelecendo. Estavam terríveis e tal, reformaram. Sabe que até 2026, quando a ponte deve ficar pronta, vai fazendo contrato emergencial de 10 em 10 meses e deixa até lá e pronto. Precisa de uma licitação agora. Se a ponte efetivamente sair, que todo mundo torce. A solução é essa. É a ponte. E aí uma bela ideia da Manu, continue como turismo, continue para a carga pesada lá. A empresa licita de novo, libera por 10, 15, 20 anos. É preciso que o serviço funcione. Se o contrato mesmo sendo emergencial, ele está correto, está atendendo as demandas, está dentro do preço, é justo. Para mim não interessa se ele é emergencial ou se ele é de longo prazo. Desde que ele funcione, seja dentro dos princípios legais e corresponda aos anseios da população. É só isso que precisa ser feito. Sabe, esse negócio no Brasil. Ah, mas o professor é PSS. Ele está dando aula? Está funcionando? Está dando certo? Para mim dane-se se ele é PSS ou se não. Ah, mas o contrato emergencial, ele é correto? O valor é justo? Está dentro da legalidade? Para mim também não interessa se é ou não. Sabe? São tipos de picuinhas que a gente tem que parar. Ah, mas é funcionário... Peraí. Quem está lá no administrativo está dando conta do recado? É contratado? Está tudo sendo feito nos conformes? De acordo com os princípios da legalidade, moralidade... Transparência... A forma pouco me importa. Desde que seja legal e atenda os anseios da população. O principal é atender a população. Bom, o DR tem 30 dias como a Cássia trouxe então para trazer as diretrizes de como será esse edital definitivo. Eles disseram já que os levantamentos, os estudos necessários já foram contratados no final do ano passado e estão em estágio avançado. Esperamos para ver. 10 horas e 21 minutos.